As telas que estarão à mostra nessa exposição têm uma essência naturalista. Os dois pintores petropolitanos têm métodos distintos para encontrar suas inspirações. A inspiração, eu diria que é natureza, temas da natureza. E como eu convivi muito em contato com a natureza, por causa da minha profissão, que é a geologia, isso sempre me inspirou muito. A minha inspiração para os trabalhos acontece pelo próprio modo de vida, da observação, de achar a vida poética em sua essência, do esporte que eu pratico, do gosto pelos animais. Daí que vem a inspiração. Os pintores usam algumas técnicas essenciais para produzir suas telas. As obras feitas dão a ideia de uma imagem em terceira dimensão. Isso se chama hiperrealismo, que é retratado de forma impressionante nos quadros feitos pelos artistas. As técnicas é acrílico. O acrílico é realmente a tinta do realismo, da pintura, do figurativo. É uma técnica moderna, um recurso muito bom. E eu, particularmente, trabalho um pouco com o que a gente chama de mix-mídia. Então, para certos temas, para certos quadros, eu faço acabamentos em aquarela. O pai de um dos artistas, Etienne Demonte, foi um pintor renomado no Brasil, que chegou a realizar cerca de 35 exposições internacionais. Seu estilo de pintar e as técnicas que ele utilizava são a base para as obras dos dois metropolitanos. É a técnica da família Demonte, dos meus ancestrais, do meu pai, que se desenvolveu em cima da aquarela sobre papel. A pintura não é apenas um hobby para Renato Serra. Ela já é uma necessidade vital para o artista. Eu, muitas vezes, estou sem fazer nada, quando eu reparo, eu estou desenhando, estou anotando, estou fazendo. Então, isso é mais do que um trabalho para mim, é uma maneira de viver. Para mim, que tenho outras atividades, é, antes de mais nada, um prazer. E, sendo um prazer, eu faço nas horas que eu tenho tempo para elas. Isto é, transforma-se em hobby, né? As pinturas em terceira dimensão dão um toque diferenciado nas obras dos pintores. A exposição no Yacht Club do Rio de Janeiro vai ter cerca de 300 convidados.